Música Um casal que largou a vida em Santa Catarina e mudou para o litoral gaúcho. Ele policial civil e ela contadora, hoje se dedicam a produção de cogumelos em Capão da Canoa. Com a pandemia eles tiveram dificuldades com a venda e distribuição dos produtos, mas com o auxílio da EMATER criaram alternativas e superaram as dificuldades. Música Há dois anos Michele e Valdir deixaram a vida em Barra Velha para morar em Capão da Canoa. Com uma área pequena disponível para produção, optaram pela produção de cogumelos. Fizeram cursos, se profissionalizaram e assim deram início ao sabor ao vento. Tudo ia bem até que veio a pandemia, que dificultou a comercialização do produto. O comércio e o cultivo de cogumelo hoje ele funciona como uma máquina, composta de diversas engrenagens. Para essa máquina funcionar, nenhuma dessas engrenagens podem parar. O que a gente teve no início desse ano, com essa função de pandemia e tudo mais, é que uma dessas engrenagens ela meio que travou, que foi a parte final, a venda do produto e a distribuição. Algumas transportadoras que pararam de fazer a distribuição, alguns clientes que tiveram bloqueios de venda e compra. Nessa nova adaptação, a gente veio aqui a buscar o auxílio da Emater, que auxiliou tanto na parte técnica, do novo formato de venda, que inclui isso daí a FEVAP, a feira virtual que trouxe para nós uma gama de clientes bem grande. Divulgou o nosso nome a nível de estado. É um produto Natura que nós trabalhamos. Então, nós não temos uma indústria normal, um estoque grande para meses. Não, produzido em um dia e entregue no outro. Agora estamos com uma produção plena, total, graças à ajuda da Emater, que não conseguiu acesso ao crédito e também acesso à publicidade através da feira virtual, que conseguiu vários clientes para a gente. A produção de cerca de meia tonelada ao mês é comercializada através de mercados e restaurantes da região, parceria com associações e por meio da Feira Virtual da Agricultura Familiar. Através da Emater, a família conseguiu acessar a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e assim acessar ao crédito rural para maior investimento na produção dos cogumelos. Com a inclusão da família na FEVAP com o nome Cogumelo Sabor ao Vento, eles já tiveram o melhor resultado na divulgação do produto como também nas vendas. Estamos auxiliando também na implantação de uma agroindústria. Como eles já têm uma estrutura bem estabilizada, onde fazem toda a produção dos cogumelos, a intenção da família é produzir a conserva do produto que não é vendido in natura. Então, já fizemos uma visita com o ATR Regional, que é o assistente técnico, para auxiliar na implantação dessa agroindústria e assim agregar mais valor na produção que não é comercializada in natura. Durante esse período de quarentena, muita gente descobriu novas habilidades. Cuidar das plantas, fazer uma receita diferente, aprender a fazer tricô e artesanato. Nesse vídeo, a extensionista da EMATER nos ensina a fazer um suporte para vaso em macramê. Confira! Olá! Eu sou a Ejane Tuqueto, trabalho no Municipal da EMATER, no Mato Castelhano. Hoje eu vou fazer com vocês este suporte para vaso em macramê. Para fazermos o suporte de macramê, para vaso, nós vamos precisar de alguns materiais. Um barbante de algodão, tesoura, uma argola. O barbante a gente encontra em espessuras diferentes. Nós vamos fazer com esse barbante mais grosso, que é para pôr um vaso maior, para ficar mais forte. É preferível sempre que seja um barbante de algodão. Se encontra também com umas fitas de malha, mas, no caso, para suporte de vaso, ela espicha um pouco. Então, não é muito recomendado. Nós vamos fazer um suporte com três partes. Então, para isso, a gente sempre coloca os fios em número par para fazer macramê. Nós vamos utilizar três fios com três metros e três fios com seis metros, que depois eles vão dividido ao meio. Também a gente utiliza uma fita métrica. Não tendo uma fita métrica, uma maneira fácil de medir é um metro e meio de um braço ao outro. Então, se eu preciso de três metros, eu meço duas vezes e eu já tenho três metros. Agora, então, nós vamos colocar os fios na argola. Vamos começar primeiro com os fios mais longos. Agora, vamos colocar os fios mais curtos. Ajeitamos bem os fios e vamos fazer um acabamento aqui, antes de iniciar o trabalho. Vamos pegar, no caso, que eu peguei um fio encerado, mas pode ser com um fio desse mesmo aqui, tá? Mais ou menos um metro, vamos deixar uma ponta e fazer uma laçada. Aí, a gente vai enrolando aqui. Vamos dar umas doze voltas, mais ou menos. Eu vou enrolando e já deixando ele firmezinho e já ajeitando uma fita do lado da outra. Assim, ele vai ficar um acabamento mais bonito. Mais ou menos esse tamanho está bom. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu passo essa fita aqui, que eu enrolei, aqui nesta alça que eu deixei. E vou puxar com esta que eu deixei ali em cima. Então, eu vou esconder esse fio. Ele vai ficar por baixo. Eu puxo ele, ajusto bem. Depois, aqui, eu corto essas pontas, tá? Pra ficar um acabamento melhor. Então, nós vamos separar dois fios mais curtos e dois fios mais compridos. Pra fazer três grupos. Assim, eu já comparei, tá? Dois fios curtos e dois compridos. Dois fios curtos e dois compridos. Então, nós vamos fazer aqui com três partes. Pra fazer o trabalho, eu vou colocar aqui na mesa, pra melhor explicar. Os maiores no centro. Maiores não. Os menores no centro. Aqui são os mais curtos. E vamos trabalhar com os fios de fora. Nós vamos fazer aqui, ou nó reto, ou nó quadrado. Começamos pela esquerda. Passamos esse fio na frente dos dois, centrares. O do outro lado, na frente desse, passando por trás e saindo nesta laçada aqui. E puxamos os dois juntos. Sempre cuidando pra manter os fios centrais esticados. Agora, eu vou fazer o mesmo movimento, iniciando pelo outro lado. Eu faço aqui, como se fosse um P. Passamos esse fio pela frente, por trás dos fios centrais, e puxamos os dois juntos. E assim, sucessivamente. Tá? Aqui. Quando eu fiz o nó completo, né? Se eu tenho dúvida em que lado eu vou, se eu precisar parar, em que lado eu vou seguir, eu sigo onde tem esta alça aqui. Agora, que está dividido em três grupos, nós vamos fazer, então, vamos trabalhar com o nó reto. Começo sempre pelo mesmo lado. Quando eu paro, digamos que eu estou fazendo o trabalho, né? Aí, vou atender o celular. Aí, quando eu volto, como é que eu vou saber qual que eu, onde eu estava, onde que eu começo? Então, eu vou olhar o lado que tem essa voltinha aqui, essa laçadinha, e eu sei que é esse lado que eu tenho que iniciar. Né? Então, com esse fio aqui. Mais ou menos essa distância, daí eu deixo esse aqui para um lado, e vou trabalhar com outro grupo que já está separado. Então, eu sempre começo, no caso aqui, pela esquerda. Conforme eu vou trabalhando, ele já vai começando a girar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concluímos, então, os três lados. Agora, nós vamos pegar dois fios deste grupo e dois fios de outro e vamos fazer um nó chato. Começando pela esquerda. Firmamos bem. Agora, os dois fios que sobraram deste lado, eu junto com os dois do outro grupo. Fizendo o outro nó chato. E depois com os restantes. Sempre cuidando que esses de fora fiquem no centro. Feito essa parte, nós conferimos se está tudo à mesma medida. Deixamos mais ou menos essa distância aqui. De acordo com o tamanho do vaso que nós vamos colocar, né? Com o fundo do vaso. Pegamos um metro de fio, de fio encerado. Poderia ser desse mesmo aqui também. Deixamos uma ponta para puxar. Ajeitamos aqui e vamos passando aqui por cima. Então, vejam como ficou pronto. Aqui está o acabamento. Aqui está o acabamento. E aqui os fios nós podemos deixar assim, solto. Ou podemos até fazer um nozinho em cada um. Ou mesmo, esse aqui é um fio que ele desfia. Também é possível a gente desfiar com um pente. Também fica bonito. Aqui então está o trabalho pronto. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem essa sugestão para embelezar as suas casas. No próximo bloco, no quadro, o Emater responde como fazer a poda da parreira corretamente. E uma receita de geleia de laranja. Tchau, tchau.